Lava o pé, porque não quer mais que chulé É hora, é hora, é hora do recreio Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Hora da gente se encontrar Recreio! Olha a merenda, que coisa gostosa Sem par com a turma toda lanchar Descer no escorrega, correr pelo pátio Saber que a gente pode brincar Melhor você se esconder Porque eu preciso te achar O que que esconde começou Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Fora da gente se encontrar Minha parede, jogue a bola A brincadeira é o bebão Começa comigo, depois tá contigo Dois quiques de bola no chão Melhor você se esconder Porque eu preciso te achar Porque eu preciso te achar O que que esconde começou Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora de brincar Vem que tá na hora do recreio Vem que tá na hora do recreio Hora da gente se encontrar Vem que tá na hora do recreio Fora da gente se encontrar É isso